Só mais nova terça-feira da ilha, melhor da música ao vivo, vamos embora! Sabe quando a gente terminar um relacionamento Me sente um alívio Já passei por isso E não foi só uma vez Sabe quando a gente mete o louco na cidade e sai moendo Também já fiz isso E ainda tô fazendo Eu já morri batons pela cidade Mas nada paga a minha saudade Eu tento, mas não mancho alguém Tu me deu Só acho amor incompatível Foi balde, desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa Gente, sabe que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que é pra te buscar Que não é tarde Eu já morri batons pela cidade Mas nada paga a minha saudade Mas nada paga a minha saudade Eu tento, mas não acho alguém Tu me deu Eu já morri batons pela cidade Eu já morri batons pela cidade e sai moendo A raiva tava no auge Fui um trouxa A gente sabe que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que é pra te buscar Que não é tarde Foi balde Você sabe que eu te amo E abusa de mim Fica contando com isso E é sempre assim Volta pedindo desculpas Diz que me ama Sabe que é só me tocar Que me leva pra cama Olha que eu vou Hoje eu não quero nem te olhar Eu não quero nem te olhar Tô com ódio, com raiva E vou chorar Mas quem sabe amanhã Se você me abraçar E fizer um carinho Pode até me beijar Mas hoje não Eu não vou te querer Tô com raiva de você Mas quem sabe amanhã Se você me abraçar E fizer um carinho Pode até me beijar Mas hoje não Eu não vou te querer Tô com raiva de você Mas fala com jeitinho Mas fala com jeitinho Deixa eu ver aqui É pra galho Você sabe que eu te amo E abusa Abusa de mim Fica contando com isso E é sempre assim Volta pedindo desculpas Diz que me ama Sabe que é só me tocar Que me leva pra cama Hoje eu não quero nem te olhar Eu não quero nem te olhar Estou com moda Estou com raiva E vou chorar Mas quem sabe amanhã Se você me abraçar E fizer um carinho Pode até me beijar Mas hoje não Eu não vou te querer Estou com raiva de você Mas quem sabe amanhã Se você me abraçar E fizer um carinho Pode até me beijar Mas hoje não Eu não vou te querer Estou com raiva de você Mas quem sabe amanhã Se você me abraçar E fizer um carinho Pode até me beijar Mas hoje não Eu não vou te querer Estou com raiva de você Chama! Relaxa, vai! Vem com o Flávio Sousa, vem! Antes de você Talvez você tivesse Todos os motivos Pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado Uma mulher assim Se quer procurar Procura, procura Se quer vasculhar, vasculha Se eu tivesse que ter outra Duas Uma seria você A outra Uma filha sua Duas Com um igual ao meu E a boca sua Não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Eu não te trocaria Nunca Antes de você Talvez você tivesse Todos os motivos Pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado Uma mulher assim Se quer procurar Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escuta Se eu tivesse que ter Duas Uma seria você A outra uma filha sua Duas Com um igual ao meu E a boca sua Não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Se eu tivesse que ter Duas Uma seria você A outra uma filha sua Duas Com um igual ao meu E a boca sua Não te trocaria Por nada nessa vida Não te trocaria Nunca Vem 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 Tô fazendo amor Com outra pessoa Vem 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 Fazer o que for e com toda emoção A verdade é que eu mito que eu vivo sozinho e não sei esquecer E depois acabou a ilusão que eu criei E a emoção foi embora e a gente só pede pro tempo correr Já não sei quem amou, o que será que eu falei? Dá pra ver nessa hora que o almoço só se mete depois do prazer Fica dentro do meu peito sempre uma saudade Só pensando no teu jeito eu amo de verdade E quando o desejo vem pelo nome que eu chamo Posso até gostar de alguém, mas é você que eu amo Você que eu amo Hoje é dança em frente Vou falar que é amor, vou jurar que é paixão Tem que ser o que eu sinto com todo carinho pensando em você Fazer o que for e com toda emoção A verdade é que eu dito que eu vivo sozinho e não sei te esquecer Depois acabou a emoção que eu criei A emoção foi embora e a gente só pede pro tempo correr Já não sei quem amou, o que será que eu falei? Dá pra ver nessa hora que o almoço só se mete Fica dentro do meu peito sempre uma saudade Só pensando no teu jeito eu amo de verdade E quando o desejo vem teu nome que eu chamo Posso até gostar de alguém, mas é você que eu amo Posso até gostar de alguém, mas é você que eu amo Você que eu amo Fica dentro do meu peito sempre uma saudade Só pensando no teu jeito eu amo de verdade E quando o desejo vem teu nome que eu chamo Posso até gostar de alguém, mas é você que eu amo Você que eu amo Chopeira, quebra galho, terça-feira show Sou mais nova terça-feira da ilha Melhor da música ao vivo, vamos embora Ei, paixão Sabe quando a gente terminar um relacionamento Me sente um alívio Já passei por isso E não foi só uma vez Sabe quando a gente mete o louco na cidade e sai moendo Também já fiz isso E ainda tô fazendo Eu já morri batons pela cidade Mas nada paga a minha saudade Eu tento, mas não mancho alguém Tu me deu Só acho amor incompatível Foi balde Desculpa a cara de pau, mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Fui um trouxa A gente sabe que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Foi balde Desculpa a cara de pau, mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que é pra te buscar que não é tarde Foi balde Eu já morri batons pela cidade Mas nada paga a minha saudade Eu tento, mas não mancho, mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Fui um trouxa A gente sabe que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Foi balde Desculpa a cara de pau, mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Fui um trouxa A gente sabe que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que é pra te buscar que não é tarde Foi balde Pode chamar de acidente Fala que eu não presto Pode mentir pra geral que a gente é só sexo Cê fala mal, mas depois cê liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato da tonista Pois tua saudade sabe ele de cor Que sou eu O que tua boca xinga e o coração chama de meu Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor O passatempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor O passatempo que nunca passou Alô, Jojo Alô, Jojo Jojo Cê fala mal, mas depois cê liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato da tua lista Pois tua saudade sabe ele de cor Que sou eu Que sou eu O que tua boca xinga e o coração chama de meu Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor O passatempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor O passatempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor O passatempo que nunca passou A solidão que dormiu comigo Não conseguiu Não conseguiu meu corpo aquecer De madrugada gritei seu nome Jorando sem perceber Mas a saudade mentiu Ela não trouxe você Tá faltando a flor Tá sobrando espinhos Machucando meu coração Morrendo de amor Tô aqui sozinho Nas garras dessa solidão Tá doendo Tá doendo Que sufoco Meu amor tá com raiva de mim Tô sofrendo Feito um louco Vida minha não faz assim Tá doendo Que sufoco Meu amor tá com raiva de mim Tô sofrendo Feito um louco Feito um louco Vida minha não faz assim Simbora Simbora É pra rocha simbora e velho Maralmex gravando tudo ao vivo pra você A solidão que dormiu comigo Não conseguiu meu corpo aquecer De madrugada De madrugada gritei seu nome De madrugada gritei seu nome Chorando sem perceber Mas a saudade mentiu pra mim Ela não trouxe você Tá faltando a flor Tá sobrando espinhos Machucando meu coração Morrendo de amor Tô aqui sozinho Nas gatas Essa solidão Tá doendo Que sufoco Meu amor tá com raiva de mim Tô sofrendo Feito um louco Vida minha não faz assim Tá doendo Que sufoco Meu amor tá com raiva de mim Tô sofrendo Feito um louco Vida minha não faz assim Vem! É pra dançar simbora e vem! 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 Hoje a noite é nossa Hoje a noite promete E vem dançar no meu piseiro É som de paredão E as bebês senta pro chefe E vem caia no desmonteiro Eu disse Hoje a noite é nossa Hoje a noite promete E vem dançar no meu piseiro É som de paredão E as bebês senta pro chefe E vem caia no desmonteiro O homem do som que hoje É passei nem monte Nem viante de whisky Bota pra gerar Paredão no talo Morena só e cavalo Eu não quero nem saber Vou desmantelar Hoje a noite promete E vem dançar no meu piseiro É som de paredão E as bebês senta pro chefe 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 E vem caia no desmonteiro Eu disse Hoje a noite é nossa Hoje a noite promete E vem dançar no meu piseiro É som de paredão E as bebês senta pro chefe E vem caia no desmonteiro O homem do som que hoje É passei nem limite Bem viante de whisky Bota pra gerar Paredão no talo Morena só e cavalo Eu não quero nem saber Vou desmantelar Paredão no talo Anominal de cruz Isso é bizarro Eu quero do meu irmãos A state of a right Travam some services I don't need their own And I'm building for it It's high on my fly I normally close With this new desire I gather new winners I say the parada Travam some services I don't need their own And I'm building for it Essa é pra escutar e pra beber até umas horas Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor E hoje estou tão só Fui bonito demais Fui bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor E hoje estou tão só Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam Daqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Valeu Rocha Mas eu estou sozinho Fui rico de amor E hoje estou tão só Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor E hoje estou tão só Tá certo Me promete amor Sincero Pra uma vida inteira Que com você O meu inverno Vira primavera Vive me jurando Estar apaixonada Prometeu o mundo E nunca me deu nada Você não cumpre nada Se eu seguir o teu caminho Chegarei ao céu Provando o gosto amargo Desse doce mel Na mentira das palavras Entro no teu jogo Procurando água Só encontro fogo Alô, Washington! Me queimo nesse fogo Quando você fala Tão apaixonada Meu amor Eu sempre estarei contigo Olho nos teus olhos Me emociono e choro Mas me sinto vivo Mesmo sendo falso Sinto que respiro Alô, Alder, meu querido J.D.A. Mentes tão bem Olha o cara aí, ó Que parece verdade Com certeza O que você me fala Vou acreditando Mentes tão bem Que até deixei-me imaginar Que não quer mentir nada Me ama de verdade Você mente também Me promete amor sincero Pra uma vida inteira Que com você o meu interno Vira primavera Vive me jurando Estar apaixonada Proideu o mundo E nunca me deu nada Você não cumpre nada Se eu seguir o teu caminho Chegarei ao céu Vou provar no gosto amado Desse doce mel Na mentira Das palavras Entro no teu jogo Procurando água Só encontro fogo Me queima o meu fogo Quando você fala Tão apaixonada Meu amor Eu sempre estarei contigo Olho nos teus olhos Me emociono e choro Se quer mentira Mas me sinto vivo Mesmo sendo falso o ar Sinto que respiro Mentes tão bem E parece verdade O que você me fala Eu vou acreditando Mentes tão bem Que até chego a imaginar Que não quer me enganar Que me ama de verdade Mentes tão bem Mentes tão bem E parece verdade O que você me fala Eu vou acreditando Mentes tão bem Que até chego a imaginar Que não quer me enganar Me ama de verdade Uh, uh, uh Dos sementes tão bem Ainda sinto o teu cheiro Ao amanhecer Sem você as noites são tão frias Preciso me conter Te vejo no espelho Te vejo em todo lugar Te vejo nos meus sonhos contigo Preciso te encontrar Meu amor Por onde andará Será que ainda sentes saudades Da nossa forma de amar? E onde estás? Traz de volta esse amor A saudade bateu no meu peito A minha paz acabou E onde estás? Onde andará? Eu quero te encontrar Oh, meu amor Ainda sinto o teu cheiro Ao amanhecer Sem você as noites são tão frias Preciso me conter Te vejo no espelho Te vejo no espelho Te vejo em todo lugar Te vejo nos meus sonhos contigo Preciso te encontrar Meu amor Por onde andará? Será que ainda sentes saudades Da nossa forma de amar? E onde estás? Traz de volta esse amor A saudade bateu no meu peito A minha paz acabou E onde estás? Por onde andará? Eu quero te encontrar Oh, meu amor Vamos embora Com saudade do beijo gostoso Sentir o teu corpo no meu Por a distância Por a distância Da muita saudade Se tu me ama Mudar de cidade Prova Que me ama Arruma a mala e vem se embora Pega o Anabari e vem, pega o Anabari e vem Vem te juntar, me faz dessa que eu vou saber como é meu Pega o Anabari e vem, pega o Anabari e vem Cuida de mim, eu cuido de ti também Com saudade do beijo gostoso, sentir o teu corpo no meu Amor à distância, muita saudade, se tu me ama, muda de cidade Amor que me ama, arruma a mala e vem-se embora Pega o Anabari e vem, pega o Anabari e vem Vem te juntar, me faz dessa que eu vou saber como é meu Pega o Anabari e vem, pega o Anabari e vem Cuida de mim, eu cuido de ti também Pega o Anabari e vem, pega o Anabari e vem Vem te juntar, me faz dessa que eu vou saber como é meu Pega o Anabari e vem, pega o Anabari e vem Cuida de mim, eu cuido de ti também Pega o Anabari e vem, pega o Anabari e vem Pega o Anabari e vem, pega o Anabari e vem Segura Carlinho Olha, tem que respeitar que ela tá vindo na aula Tomando cachaça como quem bebe água Tá sem limite, a meta é ficar beba Em cima da mesa, olha que tem que respeitar que ela tá vindo na aula Tomando cachaça como quem bebe água Tá sem limite, a meta é ficar beba Em cima da mesa Hoje ela vai ficar louca, vai ficar maluca Eu enchendo o copo dela e ela gritando Empurra, 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 empurra E eu enchendo o copo dela e ela gritando Empurra, empurra, empurra Empurra, empurra, empurra Fábio Souza só botando e ela gritando Empurra, senhora, e vai Olha que tem que respeitar que ela tá vindo na aula Tomando cachaça como quem bebe água Tá sem limite, a meta é ficar beba Copo na mão dançando em cima da mesa Olha que tem que respeitar que ela tá vindo na aula Tomando cachaça como quem bebe água Tá sem limite, a meta é ficar beba Copo na mão dançando em cima da mesa Olha que tem que respeitar que ela tá vindo na aula Caixa, me alvocê, vai ficar louca Eu enchendo o copo dela e ela gritando Empurra, 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 empurra Empurra, 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 empurra Ah, ah, ah 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 Ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah, ah Quando você me deixou, a minha vida desampou Quando você me deixou, o meu mundo desampou Não sabia que ia separação, faz carlinho chorar Feito criança, com medo da escuridão Eu tô com frio, vem me aquecer Estou sozinho, não aguento solidão Tô com santo, volte pra mim Amor não me... agora não, né? Agora não Amor, mas antes Eu tô carente, eu tô Eu tô carente do teu amor Chorou, pás morre Carente, eu tô Carente do teu amor Chorou, pás morre Chama, 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 chama Fala, Stephanie! Quando você me deixou, a minha vida desampou Quando você me deixou, o meu mundo desampou Não sabia que ia separação, faz um homem chorar Feito criança, rocha, vai No medo da escuridão Eu tô com frio, eu disse, vem me aquecer Tô precisando Não aguento solidão Tô com saudade, meu amor, volte pra mim Amor não me deixe assim Amor não me deixe assim Eu tô carente, vai Eu tô Eu tô carente do teu amor Eu tô carente Chama Olha aí, macho Carente do teu amor Eu tô carente Eu tô Carente do teu amor Eu tô carente Eu tô carente do teu amor Eu tô sentindo a falta de ouvir tua voz Tô sentindo saudade de falar de nós Ainda sinto o cheiro do teu perfume O telefone toca e eu penso que é você Mas vejo que é engana e não quer atender O que será que está fazendo agora? Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga, compra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no Face E qualquer rede social Lá fora tá fazendo frio e você nem aí Caiu na drogada e não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa e pari no bar Calçou, desce mais uma aí Com esse modão vou me acampar Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga, compra, pra mim tanto faz Tudo um zap, mensagem no Face E qualquer rede social Lá fora tá fazendo frio e você nem aí Caiu na drogada e não consigo dormir Esperando você voltar Esperando você voltar Cansei de ficar em casa e pari no bar Calçou, desce mais uma aí Desce modão vou me acampar Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga, compra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no Face E qualquer rede social Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga, compra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no Face Em qualquer rede social Mas agora eu já sei Que ela não vai mais voltar Mas agora eu já sei Que ela não vai mais voltar Mas agora eu já sei Que ela não vai mais voltar Mas agora eu já sei Que ela não vai mais voltar 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 Essa música é tua cara, velho Fim E o nome de Boteco do Dudu Eu jurei pra mim Que nunca mais ama ninguém Olha aí Mas se acaso Qual seria de momento Que jamais me derrubou Eu iria acreditar de novo Que ninguém teria nada Que pedir meus sentimentos Por eu ter me machucado Eu achei melhor fugir Mas você foi me contando Com cuidado Se abusou de mim Por eu ter me machucado Quase, quase que perdi A doçura selvagem Dos teus abraços Do amor mais lindo Que eu já conheci Sempre fui uma pessoa Reservada e fria Estou aqui contando Estrelas Olha o mar Está tão bonito Queremos bem longe Nesse nosso amor profundo Eu te abordo Adoro Coisa mais linda do mundo Por eu ter me machucado Por eu ter me machucado Eu achei melhor fugir Mas você foi me tocando Com cuidado Se abusou de mim Por eu ter me machucado Quase, quase que perdi A doçura selvagem Dos teus abraços Do amor mais lindo Que eu já conheci Sempre fui uma pessoa Reservada e fria Reservada e fria Aqui contando estrelas Olha o mar Está tão bonito Queremos bem longe Nesse nosso amor profundo Coisa mais linda do mundo Por eu ter me machucado Eu achei melhor fugir Mas você foi me tocando Com cuidado Por eu ter me machucado Quase, quase que perdi Tá vendo como é que faz as coisas? Vamos embora Tchau Tchau Vixe Vem Mandei tão com saudade Já me arrependi Eu tentei apagar E apaguei só pra mim Tava no grau E até sairei na hora Ela tá gravando Ela tá gravando E desgravando Já faz tempo Ló Chegou Num áudio Nem quando andei De avião De avião De avião Pela primeira vez Tremei Assim Meu Deus do céu Que sensação ruim Nem quando Vim Perdeu E o ladrão Levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio Que desistam Volta pra mim Vem Fábio Souza Vem Ela tá gravando E desgravando Já faz tempo Ó Chegou Um áudio Nem quando andei De avião Pela primeira vez Tremei Assim Meu Deus do céu Que sensação ruim Nem quando Vim Perdeu E o ladrão Levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio Que dizia Então volta pra mim Vem Vem Quando andei De avião Pela primeira vez Tremei Assim Meu Deus do céu Que sensação ruim Vem Quando Vim Perdeu E o ladrão Levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio Que dizia Então volta pra mim Segura o ritmo Segura Eu quero chamar aqui Uma amiga nossa Aqui Jéssica Santos Vamos fazer umas duas Pra gente Vem Vamos embora Faz aí Se for vai Chamei a novinha Pra não ser Piseram-me pra paredão Que eu vou botar aqui Chamei a novinha Traga, bota no taler Essa é novinha Pra fazer o movimento Chamei a novinha Pra dançar a piseira Aumento o paredão Que eu vou botar aqui Chama na capra Traga, bota no taler Essa é novinha Vem botar aqui Pra, pra, pra Pra, pra, pra Bunda pra lá Bunda pra cá Pra, pra, pra Pra, pra Tô ficando pirado Lembro ela rebolar Eu disse Pra, pra, pra Pra, pra, pra Bunda pra lá Bunda pra cá Eu disse Pra, pra, pra Tô ficando pirado Vendo ela rebolar Chamei a novinha Chamei a novinha Pra dançar a piseira Aumento o paredão Que hoje eu tô bebendo Chama na capra Traga, bota na pressão A novinha Pra fazer o movimento A novinha Pra dançar a piseira Aumento o paredão Que eu vou botar aqui Chama na capra Traga, bota no taler Essa é novinha Pra fazer o movimento Pra, pra, pra Pra, pra, pra Pra, pra Bunda pra lá Bunda pra cá Eu disse Pra, pra, pra Pra, pra Bunda pra lá Chama Eu disse Pra, pra, pra Pra, pra, pra Bunda pra lá Vai, vai, vai E lembrando que essa feira que vem Tem, tem Estefan